A capital paranaense recebeu atletas das categorias 14 e 16 anos para a competição internacional do calendário da Confederação Sul-Americana de Tênis, COSAT, o curitibano Open de Tênis. Em paralelo, aconteceu também a disputa da categoria 18 anos pelo G1 da Confederação Brasileira de Tênis. Ao todo, 160 tenistas infantos juvenis de diversas regiões do estado e do país participaram do evento. Para estes atletas, a hora é de buscar experiências, somar pontos e pensar no futuro. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E os paranaenses entraram em quadra para disputar as finais. No 16 anos feminino, a atleta do Paraná, Luisa Welter, conquistou o título ao aplicar 6-1, 6-3 na final contra a tenista Thais Andreotti. E aí 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 Em algumas situações, conquistar o vice-campeonato já é vitória. E aí 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 Receber um COSAT em Curitiba foi uma grande conquista para o Paraná e uma excelente oportunidade para os tenistas do Estado participarem de competições importantes do calendário internacional. Fique por dentro de tudo o que acontece no tênis do Paraná pelo site da Federação Paranaense de Tênis www.fpt.com.br No próximo bloco, os atletas de Duatlon falam sobre os treinos e a participação na primeira edição do Power Man Brasil. Um instante só. Tem mais emoção vindo por aí. É a etapa primavera do Circuito Estações Mountain Bike. Dia 25 de outubro, venha pedalar pelas belas paisagens de São Luís do Furunã. Provas com 37 quilômetros para os mais preparados e 16 pre-iniciantes. Participe e convide os amigos e a família para um domingo de muita diversão e aventura. Informações no site glpromo.com.br Cobertura Sport Time, Rede Evangelizar